A Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas sensibiliza alunos do 9º e 10º anos de escolaridade da Escola Secundária Infância Feliz sobre o perigo do uso do álcool e outras drogas com o objetivo de retardar ou evitar o início do consumo de substâncias psicoativas. Esta atividade está inserida num projeto que é desenvolvido na nossa escola, o projeto de prevenção do alcoolismo, droga, violência, VHC na camada infantil juvenil e nós aproveitamos através desse projeto durante o ano letivo ir falando sobre essas temáticas em parceria com as instituições que em Cabo Verde trabalham em cada um desses setores. Carla Andrade adiantou ainda que a escola tenha em curso um projeto de reinserção sociopedagógica que visa reforçar a educação cívica dos alunos. Temos um projeto de reintegração sociopedagógica que acolhemos então jovens fora do sistema para terminar do 9º ao 12º ano. Essa é a parte formal do projeto de reinserção sociopedagógica. Esse projeto nós complementamos com o projeto de prevenção do alcoolismo, droga e violência, VHC na camada infantil juvenil, que já funciona na escola há 5 anos. Já a psicóloga da Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas afirma que os estudos têm registrado um consumo cada vez mais precoce do álcool nas crianças. Tem estudos que têm estado a ser feitos, que a CEME, não está hoje porque o consumo de álcool, têm estado a ser iniciado bastante cedo para crianças ainda. Então, não acredito porque é provável que não tenha alunos nas escolas e que estão a consumir. Mas nosso objetivo nesse momento é o trabalho de que os alunos, para evitar o consumo, e que os que já estão no consumo percebem onde se pode procurar ajuda para evitar, continuar aquele consumo para desenvolver dependência. As instituições que trabalham com as crianças e a Comissão de Coordenação do Álcool e Outras Drogas pretendem realizar nos próximos meses um ciclo de atividades de sensibilização e prevenção sobre o uso do álcool e outras drogas. Música 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 Música